Olá, boa tarde para você. Já estamos no ar com mais um governo agora. Médicos interessados em ingressar no programa Mais Médicos têm até as 6 da tarde de hoje para fazer a inscrição. Até agora, 4 mil profissionais já se inscreveram para trabalhar nos postos de saúde do país e reforçar o atendimento aos pacientes com coronavírus. As informações com Alessandra Lago. Até o momento, mais de 4 mil médicos já estão inscritos para reforçar o atendimento à população contra a pandemia do coronavírus. O número equivale a 75% das 5.811 vagas abertas. Esses profissionais vão participar do programa Mais Médicos de forma emergencial. Eles vão trabalhar em 1.864 municípios e 19 distritos sanitários especiais indígenas. O contrato é de um ano. Capitais e centros urbanos voltam a fazer parte do programa porque a circulação do vírus entre as pessoas é maior nesses locais. O Ministério da Saúde também vai convocar cerca de 1.800 profissionais cubanos que atuavam no programa Mais Médicos. Eles poderão ser incluídos no projeto pelo período máximo de dois anos. E diante da pandemia da Covid-19, os governos do Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Bolívia, criaram um grupo para coordenar uma série de medidas de cooperação no âmbito do ProSul. Os países vão passar, por exemplo, a compartilhar diagnósticos e informações epidemiológicas sobre o vírus e a fazer compras conjuntas de insumos médicos necessários para pacientes e equipes de saúde. Os países decidiram ainda recorrer aos bancos regionais, como o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, para auxílio econômico no enfrentamento à crise. Agora há pouco, pelas redes sociais, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que, por determinação do presidente da República, a partir de hoje, a visitação em todos os parques nacionais ficará suspensa pelo período de uma semana. Essa ação se soma a várias outras para enfrentar o coronavírus no Brasil. E o Ministério da Saúde realiza até o dia 31 de março a campanha de vacinação contra a febre amarela em seis estados, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Pará. A vacina é a forma mais segura e eficaz de evitar a doença e é indicada para pessoas entre 9 meses e 59 anos de idade. A estimativa é de que haja mais de 4 milhões e meio de pessoas não vacinadas nesses estados. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.